Um homem estranho, em uma terra estranha, durante uma guerra que durou décadas. Servindo ao rei maldito, ele se apaixona pela rainha e vira um cavaleiro para defender o povo de Jerusalém. Do diretor Ridley Scott, Cruzada, uma aventura épica. Estúdio Voltz, qualidade com honestidade. Contato 0919-9171-3427 ou pelo e-mail neliovoltz.gmail.com Vem gravar com a gente. Vem, 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 vem. Estúdio Voltz.